Fala pessoal, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é como está a cabeça dele ou dela em relação a você, gente. Vamos descobrir o que essa pessoa pensa em relação a você? Como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Esse é o canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Pessoal, gratidão por mais um dia. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, está deixando o like, está ativando o sininho. Muito obrigado por vocês participarem do nosso canal, como sempre fazem, né pessoal? Já viramos uma família, família Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Sem necessidade de marcar horário. Exatamente isso. Não precisa marcar horário e você vai ser atendida com uma mensagem via áudio que vai te ajudar bastante. Pode acreditar, todo mundo que passa por esse tipo de consulta gosta bastante, tá pessoal? Quero agradecer também o pessoal que está deixando comentários, são muitos comentários. Eu leio todos, respondo todos, tenho uma gratidão tremenda, tá pessoal? Como está a cabeça dele ou dela em relação a você, gente? Essa pessoa que você gosta, o que se passa na mente dessa pessoa? Como está a cabeça dela em relação a você no dia de hoje? O canal, você já sabe, né? É o Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, pessoal? As quatro opções já estão feitas, hein? Opção 1, a vela da cor amarela. Opção 2, a vela da cor azul. Opção 3, a velinha da cor vermelha. E a opção 4, a vela da cor preta, pessoal. Você só tem que trazer a sua energia pra cá, mentalizar a pessoa que você quer saber, tá? E, simplesmente isso. Só você focar, botar a energia pra cá, Se você não conseguiu fazer a sua escolha, eu vou... Dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Quero lembrar vocês que a opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado. A opção 3 e 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa. É uma amizade nova, é uma amizade antiga, que está pintando um clima, tá bom? Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso. Pra você que escolheu a vela da cor amarela, pessoal. A opção número 1. Vamos ver como está a cabeça dele ou dela em relação a você. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Mentaliza a pessoa que você gosta aí. E traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Bom, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, como está a cabeça dessa pessoa no dia de hoje em relação a você? Bom, essa pessoa está muito mal, tá, gente? A pessoa está se sentindo destruída. Ela está se sentindo frágil. Ela sabe que não está bem, tá? Ela precisa de uma mudança brusca, entendeu? E é o que ela mais deseja. A cabeça dela em relação a você, ela não está bem longe de você. Vocês não estão juntos, tá? Ela pode até parecer que está bem. Pode demonstrar uma coisa, mas na verdade é outra, tá? Essa pessoa pensa demais em você. E esse pensamento faz essa pessoa querer o equilíbrio dessa relação com você, tá? Essa pessoa não está bem. Ela sabe que tem que escolher entre duas pessoas, tá? São dois amores aí. Um é você e o outro é uma outra pessoa. Não é pra todo mundo que se trata de um triângulo amoroso. Mas pra quem se trata de um triângulo amoroso, ou essa pessoa é casada ou você é casada, tá? Sendo que essa pessoa vai ter que fazer uma escolha pra ficar com você. Quem não é um triângulo amoroso, essa pessoa aqui, ela está buscando o equilíbrio dessa situação para poder trazer uma solidez para vocês, tá bom? Ela deseja fazer tudo diferente. Essa pessoa, ela vai se permitir a mudanças. E hoje eu vejo aqui que essa pessoa quer uma segunda chance com você, tá? Essa pessoa vai voltar para o seu caminho com mais flexibilidade, tá? Vai voltar menos complicada, vai vir totalmente descomplicada e vai querer um compromisso sério. Provavelmente vocês estão ligados por ligação kármica. Por que eu falo isso? Porque quando você pensa nessa pessoa, ela pensa em você, a sintonia é muito forte. Eu vejo um renascimento, eu vejo essa pessoa com a visão diferente, querendo te valorizar. Ela botou como objetivo você e ela vai lutar, tá? Por você, porque essa pessoa tem um sentimento muito forte por você, muito grande. Como eu falei aqui, para quem é triângulo amoroso, essa pessoa vai se decidir por você. Quem não é um triângulo amoroso, essa pessoa aqui quer celebrar com você novamente, tá? Ela quer se comunicar com você, ela quer fazer as pazes, porque ela entende que ama você, tem sentimentos fortes. É um sentimento que está crescendo cada vez mais e esse distanciamento mexe demais com a cabeça dessa pessoa. Por isso que ela não está bem. Você está fazendo falta na vida dessa pessoa aqui, ela já tem essa consciência, tá? O que ela sente por você vem crescendo cada vez mais, inclusive a saudade, tá? Amor, saudade. Essa pessoa quer te rever, tá, gente? E ela vai superar qualquer tipo de obstáculo para poder voltar para os teus caminhos. Esse é o desejo dela. Essa pessoa está vibrando muita paixão na cabeça dela, tá? Ela pensa demais nisso. Ela quer ter alegrias com você de novo. Ela tenta ocupar a mente para não ficar pensando em você toda hora, mas está difícil, tá? Ela relembra muito das coisas que vocês vivenciaram. Essa pessoa está com uma autoconfiança incrível e está decidida a voltar para a sua vida, tá bom? E ela está bastante otimista que vai conseguir retornar para os teus caminhos porque essa pessoa entende que te ama. A cabeça dela está assim, gente. Está pensando em você com muita frequência, com muita força, tá? E veja essa pessoa, quando para para pensar em você, ela fica com muito medo de te perder. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai vir na sua direção. Ela tem que escolher um caminho e ela vai escolher o caminho que leva até você. Por que isso? Porque eu vejo que ela está passando por sacrifício longe de você, tá? E ela vai dar o braço a você. Ela já não consegue mais ficar longe de você. Você está muito na mente dessa pessoa aqui. E você assombra a mente dela. Algumas pessoas estão até fazendo algum tipo de oração, simpatia, tá? E está dando certo. Algumas pessoas, tá, gente? Mas o que importa aqui é que você está na mente dessa pessoa, essa pessoa realmente, essa pessoa realmente vejo ela retornando para te dar valor de uma forma diferente, de uma forma que vai ser bom para os dois, tá? Não só para você e não só para ela. Eu vejo uma mudança nessa relação aí, onde você vai colher amor, essa pessoa vai colher amor, tá? Essa pessoa tem muito apego a você, ela vai te procurar, não demora. Aqui tem muito desejo. Eu vejo um futuro encontro íntimo entre vocês aí, porque vocês dois querem, tá bom? Vejo rapidez, eu vejo um pensamento muito forte em você e essa pessoa também tem muito ciúmes, tá? E tem muito medo de te perder. Por isso que ela fica meio descontrolada quando está longe de você e por isso que ela vai agir com descontrole, ela vai se reaproximar com rapidez, sem pensar muito, tá, gente? Porque também vocês têm uma ligação kármica e esse término, esse afastamento, mexeu demais com a mente dessa pessoa, tá bom? E essa pessoa, na verdade, descobriu que sente por você algo mais forte do que ela imaginava, tá? Qual o recado do universo para vocês aqui? Sua vida amorosa é influenciada por sua educação religiosa e caminho espiritual. Ou seja, o lado espiritual está trabalhando ao seu favor nessa situação aqui, por isso que essa pessoa aqui está com você na mente dela, ela está sendo perturbada pela sua presença, tem amor por você, por isso que eu falei que tem pessoas aqui que fizeram algum tipo de feitiço, simpatias, rezas, trabalhos, tá dando certo, essa pessoa, ela volta para o teu caminho, tá? Você está na mente dela dessa forma, ela pensa demais em você. O tema é como ela está em relação a você, está pensando em você, pensando em voltar, pensando em valorizar você, tá bom? Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? e temos também a consulta completa, que são 30 minutos via videochamada, aonde você pergunta o que você quiser, tá? Com a sua energia. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, tem se inscrito no canal e tem ativado o sininho, pessoal. Vamos para a opção número 2, a vela da cor azul, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Como está a cabeça da pessoa que você gosta, da pessoa que você acabou de pensar aí? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, por favor, e vamos juntos desvendar como está a cabeça dessa pessoa. Tô rouco, gente, desculpa aí, tá? Muitas consultas aí, já viu, né? Tem que dar atenção a todo mundo. Vamos lá, para você que escolheu a opção número 2, a vela da cor azul, pessoal. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Bom, a pessoa que você acabou de pensar, como está a cabeça dela? Ela está triste? Ela não vive uma situação boa, tá? Vocês estão distanciados, né, gente? Essa pessoa está buscando reflexão, ela realmente está com o coração apertado, tá bom? Veja uma energia de arrependimento também e ela não para de pensar em você. Aqui também houve um término, né, gente? Vocês terminaram, vocês não estão juntos e essa pessoa está sentindo a sua falta por não estar com você. É uma pessoa que eu vejo essa pessoa aqui vibrando, vibrando aqui muito desejo de retornar essa relação, tá? Eu vejo ela querendo sim um momento diferente na vida dela. A ficha dela está começando a cair, tá? Eu vejo que esse... Ela quer um renascimento, tá? Em relação a você, ela quer renovar as coisas, tá? Eu vejo essa pessoa aqui querendo, querendo superar o momento difícil que ela está passando, querendo trazer uma transformação e trazer uma mudança para essa situação de vocês aí. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem que fazer escolhas na vida dela, tá? Ela tem que escolher o que ela quer, ela tem que saber o que ela quer para ela poder te valorizar. Ela tem muita paixão por você, tem uma ferida no coração, ou ela provocou isso ou você provocou. Mas eu vejo ela querendo superar esse desafio, esse momento aí de nostalgia que ela está passando, porque ela se encontra sofrendo, tá? Essa pessoa está com dúvidas sobre você, pensa em você, ela tem medo que você possa estar com alguém e isso está realmente mexendo muito com a cabeça dela. Eu vejo ela vibrando no racional, tá? Eu vejo essa pessoa aí na cabeça dela, hoje, hoje, ela tem muito medo que você possa estar com alguém. E eu vejo ela na razão buscando o equilíbrio, tá, gente? Para poder conversar com você com bastante honestidade, com bastante ética, tá, gente? Essa pessoa vai te procurar porque ela necessita de uma conversa com você porque ela tem a esperança ainda de voltar para o teu caminho. Ela pode nem demonstrar, gente, que ela está na sua mão, mas essa pessoa aqui se encontra na sua mão, tá? Provavelmente também pode ser um relacionamento kármico entre vocês aí porque a energia aqui é muito forte, tá? Carta da Justiça fala em relacionamento kármico. Essa pessoa aqui ela vai mandar uma notícia para você, ela vai te mandar mensagem, como quem não quer nada. Por quê? Porque ela vai querer uma renovação dessa energia, ela vai querer te encontrar. Provavelmente essa pessoa é mais jovem que você na mente ou na idade, tá, gente? Por isso que às vezes falta algum tipo de imaturidade. Falta maturidade para ela, desculpa. Por isso que ela age com imaturidade. Mas eu vejo que ela vai trazer uma notícia fresca, uma notícia boa, vai chegar de uma forma mais tranquila até você para que vocês possam ter uma conversa franca, uma conversa verdadeira. Por que ela está agindo isso? Porque longe de você ela sentiu um amor que ela não sentia quando estava perto. Por isso eu vejo ela se movimentando, por isso eu vejo ela disputando você, seja com quem for. Por quê? Porque o ponto de vista dela mudou. Hoje essa pessoa vai te revelar isso. Quando ela estiver conversando com você ela vai fazer uma revelação inesperada que vai transformar tudo. Você vai gostar de ouvir o que essa pessoa tem para te dizer. Essa pessoa aqui como eu falei no momento ela está meio fria, está quietinha no canto dela porque ela está em conexão com ela mesma para ela poder ter clareza no que ela vai fazer. Porque ela sabe que se vocês não estão juntos ela tem uma grande participação nisso. Eu vejo ela querendo sentido novo na vida dela e com você. Porque você representa para essa pessoa o final feliz do amor. Você é uma pessoa para ter alegria plenitude. Essa pessoa quer te reencontrar e assumir um compromisso com você. Porque essa pessoa descobriu que tem amor por você e descobriu que te ama. A cabeça dela em relação a você está dessa forma. Qual o conselho do universo para você? Vamos ler? Discuta honestamente os seus sentimentos com a pessoa que você vai encontrar. Olha isso, gente. Conversa de coração para coração. Não estou dizendo. Vocês vão ter uma oportunidade de sentar frente a frente olhar um nos olhos do outro para poder acertar aí. O universo diz que é uma pessoa que tem sentimentos por você e você por ela. Então tem tudo aí para vocês se acertarem. Mas se você mesmo assim achar que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso WhatsApp é o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos desfazemos feitiços trabalhos especialidade na área amorosa abertura de caminhos também temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta tá pessoal? Canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva vamos para a opção número 3 a vela da cor vermelha para quem nunca teve nada com essa pessoa tá? É alguém novo que você está conhecendo uma amizade antiga vamos desvendar aqui pessoal como está a cabeça dessa pessoa em relação a você para você que nunca teve nada com essa pessoa tá? É uma amizade mas pode estar virando algo a mais né? vamos descobrir aqui sabe aquele amigo ou aquela amiga que faz falta? Aquela amizade colorida é isso aí pessoal eu não tenho amizade colorida não tem nem amor imagina amizade né? Vamos lá pessoal para você que escolheu a opção número 3 a vela da cor vermelha como está a cabeça dessa pessoa aí que você pensou? Pessoal está sofrendo tá? Essa pessoa está sofrendo está com o coração partido falta clareza para essa pessoa uma pessoa que no momento alguma coisa aconteceu entre vocês aí e essa pessoa não está bem tá bom? Essa pessoa aqui ela entende que ela tem que voltar para os seus caminhos porque você é uma pessoa boa para ela você tem todas as qualidades que ela quer ela está sofrendo porque de início ela não queria aceitar o que ela estava sentindo por você o que ela começou a sentir ficou um pouco confusa porque essa pessoa você entende que você tem todas as qualidades que ela quer numa pessoa entendeu? Você é uma pessoa que ela se sente bem quando está ao seu lado eu vejo ela com desejos de ofertar o amor dela para você só que essa pessoa fica um pouco insegura porque não sabe o que está acontecendo na verdade essa pessoa aqui tem medo de perder até a sua amizade mas ela já tem muito sentimento por você aqui tá? Eu vejo essa pessoa querendo solucionar esse afastamento parece que vocês não estão se falando tanto como estavam né? E essa pessoa vai querer consertar isso aí por quê? Porque é uma pessoa que sente a sua falta tá? Ela é uma pessoa que age com sabedoria ela se afastou gente para poder pensar em tudo que está acontecendo ela se isolou um pouquinho para poder se mover com segurança o que que é isso? Essa pessoa aqui ela sentiu alguma coisa por você não achou muito normal se afastou um pouquinho ficou ausente para poder pensar no que está acontecendo para ela poder agir com sabedoria que não é uma pessoa que age por agir tá bom? Eu vejo que ela agora já acredita nos seus sentimentos também eu vejo que ela vai se movimentar ela vai se reaproximar de você tá bom? É uma pessoa que graças a você ela não olha mais para o passado como olhava você faz bem para essa pessoa e ela já tem essa aceitação e o melhor o melhor para vocês dois ainda está por vir gente vocês dois ainda vão ter uma história aí tá? Alguma coisa vai acontecer aí ela vai te mandar uma notícia uma mensagem vai vir falando algum tipo de problema falando de algum momento difícil onde você vai ajudar essa pessoa vocês vão se aproximar tá? Você e essa amizade aí essa pessoa ela sente a sua falta tem medo de te perder e está arrependida de ter se afastado de você vamos ver aqui qual o recado do universo para você em relação a essa pessoa há uma forte atração magnética aqui gente química olha o que eu estou dizendo para você essa pessoa descobriu que estava tendo sentimento por você se afastou para dar aquela trabalhada na mente e agora vai se reaproximar canal Enigma do Oriente é fazemos consultas particulares via vídeo chamada de vídeo 30 minutos tá? um preço na promoção aí aonde você faz todas as suas perguntas tá gente? e também temos a promoção de 5 perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio para quem não pode pagar uma consulta completa todas as pessoas que passam pela consulta completa gostam bastante tá bom? quero mandar um alô para Portugal um alô para Alemanha um alô para o pessoal de Nova Iguaçu Rio de Janeiro Duque de Caxias Queimados Campo Grande Niterói Minha Terra Niterói pessoal do Rio de Janeiro sou até suspeito para falar né? quero mandar um alô pessoal de São Paulo pessoal de Salvador vamos para a opção número 4 a vela da cor preta como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje mentaliza a pessoa por favor traga a energia dessa pessoa para cá e vamos vamos desvendar como está a mente dessa pessoa em relação a você no dia de hoje lembrando aqui é uma tiragem nessa opção número 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa está conhecendo ou é uma amizade antiga para você meu amigo ou minha amiga que escolheu a opção número 4 a vela da cor preta essa pessoa que na cabeça dela ela já sabe o que te deseja na verdade essa pessoa sempre soube os pensamentos dela estão em você ela sabe que está no caminho certo sabe que vai chegar a hora de você sentar e conversar com ela e vocês vão ter sucesso olha essa pessoa olha a cabeça dessa pessoa como está em relação a você essa pessoa que é você e veja momentos favoráveis para você essa pessoa sabe que está no caminho correto para alcançar o objetivo dela que é você olha isso que delícia esse teu amigo essa tua amiga eu te quero ai meu Deus do céu canal Enigma do Oriente essa pessoa quer ter um envolvimento emocional maior com você tá gente eu vejo essa pessoa que está te desejando muito ela vai te mandar uma mensagem ela vai revelar isso para você tá gente é uma pessoa que ela vai se movimentar vai trazer essa notícia nem esperada você vai tomar até um susto nessa pessoa falar com você uma pessoa que ela vem com mais leveza com mais alegria você representa muito para essa pessoa tá gente essa pessoa gosta de você essa pessoa aqui provavelmente ela está arrependida de ter te falado alguma coisa aí ou de um possível afastamento que vocês tiveram aí mas ela já planeja em voltar para os teus caminhos tá ela já está planejando e eu vejo ela mais equilibrada ela que eu falo é essa pessoa tá vai ficar próxima a você por quê você afastou um pouquinho sentiu aquela falta sofreu um pouquinho ficou triste tá se sentindo sozinha e quem quem faz essa pessoa se sentir especial você por isso ela vem com mais coragem vai tomando uma iniciativa vai tomando uma posição e vai realmente deixar fluir essa energia maravilhosa que vocês estão tendo um com o outro o que o universo quer te falar para você você está conhecendo um parceiro romântico que procura olha isso gente essa pessoa aqui é a pessoa que você esperava claro que não tem como combinar com todo mundo por isso a importância de você fazer uma consulta com a sua energia mas nós do canal Enigma do Oriente estamos tentando sempre fazer o melhor para você um beijo compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like e se inscreva no canal e se inscreva no canal